Foi o Popstar o primeiro reality? Foi o primeiro reality que eu fiz foi o Popstars. E, cara, foi uma coisa muito louca, porque foi um reality gigantesco. A gente ouviu, a primeira audição foi no sambódromo, e a gente a pé passando na frente das meninas que ficavam cantando com o sol lá na cabeça. A gente ficou umas 7, 8 horas ouvindo a galera ali. A audição era a pé, vocês andando e escutando? É, faziam filas, tinham 7 mil meninas, a gente ouviu todas. Cara, era meia galomaníaco esse Popstars. Mas foi um puto assustado. Quem que tava na banca? Era eu, o Alexandre Schiavo, que hoje é presidente da Alta Fonte aqui no Brasil e na América Latina. E a Yara Negrete, que é uma coach vocal que hoje mora nos Estados Unidos. Negrete? Negrete. Com dois T's I, será? Que daí é parente minha. Porque tem Negrete com T e E. É com E. Ah, então. Yara Negrete. É uma... Você é da Itália. É uma... Negrete. Negrete. Fala assim, ó. É isso, seu bonadinho. E aí, você lembra de ter escutado as meninas do Rouge de fato na audição? Olha, na verdade, eu nem lembro que eu fiz esse programa. Porque faz muito tempo. Eu tô te contando porque eu vi no YouTube. Porque eu reassisti. É mesmo? Não, zoeira. Ah. Não, é que esse faz tempo, né, meu? É que tipo assim, pergunta pra gente, vocês estudam o entrevistado? Não, mas ele se estuda pra mim. Ele ficou uma semana se lendo porque ele esqueceu. Ele leu o próprio livro dele que ele tem porque senão eu não ia... É, eu falei de sacanagem. Mas esse programa foi em mil... Não, foi dois mil. Mil. Foi dois mil. Foi dois mil, dois mil. Dois mil e um, acho. É. Cara, dois mil e dois mil... Não, dois mil e três. Três. Dois. Três. É, por aí. Mas pensa, faz dezoito anos, meu. É, cara. Dezenove anos. Eu lembro que eu fiz esse programa, pelo que eu me lembro. É. Eu não lembro de ter ouvido as meninas ali na rua, mas eu lembro de algumas audições, assim, que elas impressionaram. Eu lembro, assim, por exemplo, da Aline. Eu nunca... Essa Aline eu nunca vou esquecer. A Aline cantou na minha frente, assim, de cabelinho curtinho, com um sapatinho branco, sujo de barro, assim, meu. Mas ela cantou bonito, que eu arrepiei. Ela cantou uma música da Elis Regina. Essa eu lembro. Eu lembro da Karen, que ela entrou toda malandrona, assim, cantou uma coisa de funk. Depois ela cantou uma música em inglês. Puta, cantou pra cacete. Com atitude, né? Uma presença, Karen, né? É, uma presença. Eu lembro dessas duas. Eu lembro da Aline e da Karen. Assim, muito marcante. Assim, das outras, eu lembro de outras audições, né? Mas essas duas, tipo... Essas duas, na hora que elas cantaram, eu falei, essas já estão. Essas aí já estão, meu. Não tem dúvida. E aí, tiveram várias etapas. Tinha outros testes, né? Muitas. Foi, tipo, seis meses gravando o programa. Era muito grande. Tinha muito teste. Combinava as meninas. Combinava. E, paralelamente, eu tava fazendo o disco. Aí, todas... Oito meninas semifinalistas gravaram o disco. Três caíram, já tendo gravado. Era uma tortura isso. Era sádio. E o Acererê? Ah, o Acererê... Foi empurrada, né? O Acererê quem trouxe foi o Esquiavo. O Esquiavo trouxe essa música... Ele trabalhava na Sony na época. Ele era diretor artístico da... Diretor de marketing da Sony. Ele falou, ó, Rick, tem uma música aqui. Você tá fazendo um repertório. Vou te mostrar. E ver se você gosta. Tá estourada lá na Europa. Aí eu vi, meu, essa música é boa pra caramba. Eu posso fazer uma versão? Ele falou, ah, acho que pode. Vou pedir autorização. Aí ele pediu. Eu escrevi a letra. Traduzi a letra. Fiz umas brincadeiras lá. Quem que cantava a versão original mesmo? Last Ketchup. É, Last Ketchup. Que só tiveram esse sucesso. É. Não fizeram mais nenhum. Last Ketchup. Mas na época do Rouge eu fazia as músicas. Escrevia as letras. Eu tinha paciência pra fazer isso. Sim. Mas a parte do Acererê de fato é daquele rap? Do Rappers Delight. É, né? Acererê. Rap. The Rapp. The Rapp. The Rapp. Rap. 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 Você já sabia que essa era a referência? Não, eu sabia. Porque o Rappers Delight, que é a original, eu era muito fã do rap. Que foi? Ah, que legal. Você fez uma brincadeira. A música é responsável por bombar a IAS na internet. Você sabia disso? Não. Porque eu imitei... Rappers Delight? Não. A Seria. 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 Não, eu não sabia disso. Sim, verdade. Você é tão vidas que indiretamente você fez minha vida acontecer. Ruge. Agora você vai ouvir aquela famosa frase de um produtor de sucesso. Se não fosse eu, você não seria nada. Exato. Exato. Vocês aí que me odeiam... Confia em mim que você vai ser um sucesso. É. Duas frases que você nunca acredite. Se o produtor falar isso pra você, você pode sair. Vai embora, sai correndo. Eu imitei a voz do Google e o Cebolinha cantando ragatanga. Não posso pedir pra você fazer. Claro que pode. Você quer pedir, você pode. Você é o único que pode. Você é a Ruge. É. Então só um pedacinho, vai. Que deve ser muito bom. Só um pedacinho. Eu comecei fazendo com a voz do Google. Olha lá quem vem virando a esquina, vem Diego com toda alegria festejando. E aí no refrão eu mandei... Com a voz do Cebolinha. Mano, viralizou. Ela viralizou com esse vídeo. É muito bonitinho. Dá vontade de te apertar. É muito fofinho, né? Aí viralizou demais. As meninas do Ruge repostaram. Porque tava bem na volta, né? No comeback de Ruge. Aí eu quis fazer essa brincadeira, mas não sabia que eu ia viralizar. Mas é muito legal. É muito bom. Fui pra TV. Nossa, foi pra tudo, cara. Puta, que legal. Mas eu lembro de uma história... Eu acho que eu vi você na Eliana. Aham, eu fui na Eliana. Eu fui na Eliana. Eu vi você na Eliana fazendo alguma coisa parecida. Olha aí que doideira. Na hora que você fez, eu lembrei. Eu fui exatamente no famoso da internet. Belão, 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 belão Obrigado.